Fala galera, hoje eu vou estar testando para vocês e mostrando aqui os detalhes da panela de pressão elétrica da Fun Kitchen A gente vai estar testando, fazendo vários alimentos nela, vendo como que vai ficar Estou mostrando tudo aqui para vocês Então esse aqui é o manual, um manual bem simples, poucas informações aqui E também tem algumas receitas aqui de como fazer alguns alimentos Como preparar, por exemplo, arroz, feijão, sopa, até bolo formigueiro tem como fazer nela Eu vou estar testando também esse bolo aqui para a gente ver como que vai ficar, se vai ficar legal E vou estar mostrando aqui Então, a panela você tem que girar aqui para poder abrir todos os detalhes dela aqui Já vamos retirar esse lacre aqui, que eu já vou fazer um teste Aqui é o lacre da pressão E ela vem com esse copo de medida Esse copinho de medida Uma colherzinha de plástico Essa aqui é de 4 litros Essa panela são 4 litros Aqui como vocês podem ver Aqui é a parte onde é a quesca A potência é de 800 watts Então vamos lá, né? A primeira coisa que eu vou fazer nela aqui vai ser um arroz mesmo Para poder testar E aqui também eu vou fazer um pouco arroz Aqui ela fala aqui, ó 2 copos de medida de arroz 4 copos de medida de água Vou fazer metade disso daqui Aumento um copo de arroz 2 copos de água Eu acho que vai dar para fazer para fogar o arroz Porque ela está aquecendo Então temos aqui a medida de arroz Que eu vou fazer um teste Então galera, aqui está indicando que já terminou, vamos tentar tirar a pressão agora para abrir. Agora vamos abrir. Parece que o arroz ficou legal, vou até soltinho, foi pouco arroz que eu fiz, mas pelo tanto que ficou legal. Então galera, agora eu vou fazer o bolo formigueiro, de acordo com a receita que veio no manual. Vamos lá. Vamos lá. Gente, essa massa, ela está meio escura assim, porque a farinha de trigo que eu utilizei, é uma farinha de trigo integral. Por isso que ela está com essa cor marrom. Aparentemente a massa parece ser uma massa de bolo mesmo. Vamos ver o que vai virar o gosto, e o jeito vai ficar depois de pronto. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.